E aí galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, vamos conferir a programação de lives para este domingo, 26 de setembro de 2021. Se faltou alguma live, você pode deixar nos comentários. Sem mais informações, vamos conferir as principais lives para este domingo, confira. E a partir das 11 horas no YouTube, rola Super Live Multimarcas com Gino e Gênero e também Rick Renner. E showdownzinho, galera, uma Super Live exclusiva. Agro Show, às 11 horas no YouTube. E às 15 horas vai rolar uma Super Live Aniversário da Rede Paraíba com Mano Walter. A partir das 15 horas, galera, no YouTube, já comenta aí se é a sua melhor live para este domingo. E a partir das 19 horas também no YouTube, rola Super Live do Sesc com Dança. Bola de Fogo, a partir das 19 horas, galera, no YouTube do Sesc. E ainda, você não pode perder também às 19 horas a Super Live com a Bárbara B. Com o melhor do MPB, você não pode perder Bárbara B às 19 horas. Então, galera, essas são as principais lives de hoje, domingo, dia 26 de setembro de 2021. Se faltou alguma live, você pode deixar nos comentários com o nome do artista. É para todo mundo ficar sabendo. Se você for novo aqui, se inscreva-se no nosso canal e ativa aí o sininho para sempre que lançar um vídeo, você não perder as notificações. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho